De acordo com o novo decreto da Prefeitura de Barzé Grande, o horário de serviço não essencial e do comércio volta ao normal na cidade. Das 8h às 18h. Shoppings, das 10h às 22h. Então, como vocês podem perceber, está tudo normal, conforme previsto em alvará de funcionamento. A única diferença é que existe uma limitação de até 70% da capacidade de atendimento. O uso de provadores também de roupa, calçados, que estava proibido, também volta tudo ao normal, gente. Lembrando que até ontem, Mato Grosso já havia registrado 138.888 casos de Covid-19. 3.766 óbitos causados pela doença. Barzé Grande é a terceira cidade do estado com mais número de casos confirmados. Então, apesar de todas essas liberações, isso é bom, isso é importante para o comércio, isso é importante para a economia. Eu fiz isso muito. Eu sou cria do comércio, eu sei a importância do comércio aberto, eu sei o tanto de família que depende disso para sobreviver, gente. Eu sei, eu entendo, eu faço parte do comércio. Mas, por favor, gente, máscara continua sendo obrigatório, álcool em gel segue sendo obrigatório. Vamos respeitar esse limite de 70%? Vamos fazer a coisa direito para que essa doença vire passado e não para evitar que volte a ter uma grande onda e que a gente tenha que se privar novamente dessas coisas, viu? Conscientização pode fazer uma diferença gigante na vida de todo mundo. Conscientização pode fazer uma coisa gigante.